E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, eita porra! Me salvaram aqui, véi. Manos, o vídeo de hoje vai ser em busca do clipe perdido, novamente. Eu gosto dessa série. Como é que funciona? A gente tem que pegar um clipe, só isso. Se for dois, tá melhor, né? Mas o ideal é que tenha um clipe, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Tá meio difícil, porque eu fiquei uns dias sem jogar. E o que acontece? A mira fica horrível. Tipo isso, tá vendo? Olha isso. Nem entendi o que aconteceu. Mas não é impossível, não, pegar um clipe. Acho que até que dá. Olha essa AK-74, véi. Nossa, é igualzinho essa desgrama, véi. Meu Deus, que delícia. Que delícia. Meu filho, você pode até tentar, mas você vai morrer, porque eu tô de AK-74. Nós é pro player aqui, viado. Olha, a AK-74 do cara tinha a camuflagem mais pica do jogo. E não tinha carregado, mano. Mano, pegar nuclear de AK-74 aqui, viado. Só vamos. Tem cara aqui. Não, tem cara aqui, ó. Não, tô perdido. Vamos ver, cadê os caras agora? Opa! Nossa, não me mata, pelo amor de Deus. Não, 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 não! Mano! Mano, eu vou pegar essa arma de novo, véi. Eu sei que é clipe perdido, né, mas... Tem que respeitar as armas novas, mano. Tem que respeitar, uéi. Se você acha uma arma nova, por que você não vai pegar? Mano, vamos tacar a abelha aqui pra tudo que é lado. Só não posso morrer agora. Mano, eu quero essa arma de novo, véi. Eu vou lá. Vou lá onde eu morri. Esse rolo entrando é do outro time, né? É, é do outro time. Mano, eu quero pegar essa arma dele de novo, gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí, né? Tem um cara aqui. Qual que é essa arma? KN. Não quero KN, não, véi. Quero aquela AK-74 lá, véi. Será que é esse aqui? O quê? Não era, não era. Mano, aquela arma é muito delícia, véi. É esse aí, véi. Mata ele, tá na casinha. Mata ele. Ixi, vou ficar aqui porque esse Hellstorm vai vindo em mim. Ui, apelão, véi. Mano do céu. Quero AK-74. Dá licença, seu lixo. Tá achando que você é quem, viado? Vai ter um cara aqui, ó. Lixãozão. E tem outro ali, ó. Olha, é ele. É ele. Não, não é esse aqui, não. Mano. Mano, esse título era pra ser um... Um... Em busca do clipe, mas vai ser em busca da arma nova, véi. Em busca da arma nova. Eu vou pegar essa bagaça do chão e vou... Vou matar com essa desgrama. O quê? Fiquei meia hora olhando pro cara. Que doença, mano. E esse rolê entrando aí, né? Nosso, não. Então, vou morrer. Mano, por que eu nunca consigo matar esse cara, véi? Me dá essa arma, pelo amor de Deus. Nunca te pedi nada. Olha aí. Porra. É esse Lucas... Ou alguma coisa aí, ó. Matei o cara que não era ele. Vai ter um aqui nas minhas costas. Não era esse aqui. O que que esse cara tinha, véi? Um pé de cabra? Olha as ideias, mano. Mano, a gente precisa achar essa arma, véi. Me ajuda aí, vocês. Dá licença, dá licença. Não tô afim de... Não tô afim de batalhar com você, não. Oi, 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 vacilei, vacilei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Isso, isso, isso. Não, não era. Não era, véi. Só o barulho que parece. Vai ficar com a última ali, ó. E aguardar o cara, né, mano? Esse aí morreu na minha abelha? Acho que morreu, né? Será que era ele, mano? Opa! Que vacilo, véi. Vai ficar 7-4. Cadê? É ele? Não, não é ele. É o Max alguma coisa que tá com a arma. O que é isso? Porra! Mano, eu quero essa arma, mano. Que vacilo, você pegar a arma uma vez, depois nunca mais você consegue. Um clipe. Puta que pariu, tá? Opa, passaram uns caras aqui. Ah, que isso, cara. Atirei primeiro. Não faça isso. Nossa. Olha o avesgado do garoto. Mano, eu preciso dessa arma, gente. Me ajuda. Ó, o cara tá com ela, tá com ela, tá com ela. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Agora a gente não pode morrer. Pode morrer nunca mais. Mano, como que o cara pegou... Mano, esse cara deve ter muito dinheiro, véi. Mano, gastando... Mano. Certeza que ele comprou os plydrops pra pegar essa arma e essa camuflagem, véi. Não tem como pegar isso aqui na cagada. Não! Eu tava com a arma, viado! Eu vou lá pegar, mano. Eu vou lá pegar, mano. Não, eu vou ter que ir lá pegar, mano. Puta que pariu. Vamos, galera. Vem comigo. Será que é essa? Não é. Não é possível. Nas costas. Meu Deus, 97. Não vou conseguir jogar com ela de novo. Mano. Invejinha, véi. Tô com invejinha porque eu queria essa arma. Muito essa arma, cara. Vocês não tão entendendo. Aí, perdemos. Que bosta, mano. Gente, o vídeo começou de uma forma e terminou de outra. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu queria muito ter essa arma, véi. Vou tentar tirá-la no supply drop. E é isso aí mesmo, mano. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.